O Emanuel já está posicionado lá na Avenida Marechal Castelo Branco. Muita movimentação, estou vendo aí congestionamento apenas em um lado da pista. Quais os detalhes? É com você. Oi Tracy, saí da minha função de produtor do BG Manhã para ser repórter de rua aqui na Marechal Castelo Branco, bairro Cabral. E por aqui o dia não está muito bom para quem resolveu trafegar pela avenida. Vamos mostrar agora o trânsito, olha só, bastante congestionamento por conta da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vai participar da caravana federativa, do encerramento desse evento. O que nos chamou a atenção Tracy foi a quantidade de infrações de trânsito que motoristas e motociclistas cometeram ao longo da... na extensão, na verdade, da Marechal Castelo Branco. Nós vimos aqui, por exemplo, motoristas que não esperaram chegar até o retorno e passaram pelo passeio. Esse local aqui onde tem os carnaubais porque precisavam chegar ao trabalho, não queriam se atrasar e resolveram cometer essa infração de trânsito para pegar vias alternativas, ruas alternativas e chegar a tempo ao trabalho. Também flagramos motociclistas que passaram por esses passeios e cometeram infrações de trânsito. Vale lembrar que existe um trecho da Marechal Castelo Branco que está interditada justamente pela chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que já deve ter chegado à Teresina para participar da caravana federativa. Tracy, eu também gostaria de destacar a programação de hoje, o último dia do evento da caravana federativa aqui em Teresina que acontece no centro de convenções. Mas essas palestras que eu vou anunciar agora acontecem no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. De nove às dez horas vai acontecer a palestra Plano Municipal de Coleta de Resíduos Sólidos, promovida pelo SEBRAE. De dez e quinze às onze e quinze da manhã, a palestra Funasa e o Governo do Estado do Piauí. E de onze e meia da manhã às doze e meia, a palestra Estratégia Nacional de Governo Digital e Implementação nos Municípios. Essas palestras, repito, vão acontecer no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, porque no centro de convenções vão estar os 34 ministérios representados e outras instituições como bancos públicos para atender os representantes municipais que querem resolver pendências e também conseguir recursos para investir na infraestrutura das cidades. O presidente Lula vai participar somente da cerimônia de encerramento da Caravana Federativa. E vale destacar também que essa é a primeira vez que um presidente da República participa de um evento como esse. Para encerrar nossa participação no Ao Vivo, a gente destaca que é bom os motoristas, motociclistas, evitarem amarechar o Castelo Branco, pelo menos durante esse período da manhã, para evitar acidentes, congestionamentos e infrações de trânsito. Tracy, eu volto com você. Ué, Manoel, obrigada pelos detalhes. A gente percebe que a população, os motoristas que já estão aí na Avenida Marechal Castelo Branco vão precisar ter um pouquinho mais de paciência, de cuidado, atenção a possíveis acidentes. Espere um pouco, eu acho que vale o atraso. Está aí uma viatura da Polícia Militar. Eu acho que vale o atraso, é melhor do que um acidente, né? Isso, um prejuízo. Infelizmente, são transtornos que acontecem. É um evento importante. Muda a dinâmica ali daquela região. A S-Trans... Oi, Manoel, vê se você encontra aí também uma viatura da S-Trans. É preciso que uma viatura esteja no local, auxiliando essas pessoas para evitar as infrações, para evitar ainda mais transtornos. Ser natural é um evento que mobiliza toda a cidade, estar concentrado lá no centro de convenções, é um evento importante. Então, assim, a nossa missão aqui é informar a você. Não saiu de casa ainda? Busque uma rota adjacente, uma via alternativa, para evitar pegar esse trânsito, estar congestionado. Não entre num congestionamento se você consegue mudar de rota, está acompanhando pelo portal a10mais.com, evite a Avenida Marechal Castelo Branco ou pede para o cinegrafista lá manter, manter as imagens. Mas essa é a informação, viu? Essa é a informação, cuidado, atenção ao trânsito lá na Avenida Marechal Castelo Branco, bastante congestionado. Existe um evento importante aqui na nossa capital acontecendo, a nossa Hidria Portela, que daqui a pouquinho começa no Bom Demais, esteve por lá, está aí as imagens, esteve por lá, pegou esse congestionamento todinho, avisou que a nossa produção, o Emanuel, correu lá rapidinho, para justamente fornecer essa informação a você, cidadão, que acompanha aqui ao vivo o nosso Balanço Geral Manhã. Cuidado, viu? Cuidado com o trânsito lá na Avenida Marechal Castelo Branco.